Música Primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça define que base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado. Sob o rito dos recursos especiais repetitivos, tema 1113, a primeira sessão estabeleceu três teses relativas ao cálculo do imposto sobre a transmissão de bens imóveis, o ITBI, nas operações de compra e venda. A primeira tese estabelece que a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação. O segundo entendimento fixado foi de que o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio. Terceiro, o município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido de forma unilateral. As questões foram analisadas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no âmbito de incidente de resolução de demandas repetitivas. No entendimento do Tribunal Estadual, o ITBI poderia ter como base de cálculo o valor do negócio ou o valor venal para fins de IPTU, o que fosse maior. No STJ, o relator do recurso do município de São Paulo, o ministro Gurgel de Faria, explicou que, segundo o artigo 38 do Código Tributário Nacional, a base de cálculo do ITBI deve ser o valor venal dos bens e direitos transmitidos, e que o valor venal deve ser entendido como o valor considerado em condições normais de mercado para as transmissões imobiliárias. O ministro ainda esclareceu que o lançamento desse imposto ocorre como regra por meio da declaração do contribuinte ressalvado ao fisco o direito de revisar a quantia declarada, mediante procedimento administrativo que garanta o exercício do contraditório e da ampla defesa. Com a definição do precedente qualificado, poderão voltar a tramitar os processos que discutem o mesmo tema e que haviam sido suspensos em todo o país até o julgamento do recurso repetitivo.